Essa daqui é a Chica, minha Golden Retriever. E esse é o Inácio, meu Border Collie. Eles cruzaram e desde o dia que a gente descobriu a gravidez, a curiosidade tomou conta de como ia ficar essa mistura dos dois. Obviamente, comecei a procurar no Google mistura de Border Collie com Golden Retriever e esse era o tipo de animal que aparecia, que ia ser o que ia vir aí. Chegou o dia do parto e... nove filhotes, todos pretos, como à noite. Nada a ver com a Chica. Mas o tempo foi passando e começou a aparecer umas manchinhas marrons em alguns dos filhotes, onde continuaram todo preto mesmo. Aqui tem um exemplo de uma que foi ficando bem marrom e uma que continuou toda preta com umas manchinhas brancas, bem Border Collie. E aí, do nada, virou uma chave e todo mundo começou a ficar marrom. Todo mundo cheio de mancha marrom na pata, na barriga, na bochecha. A Chica foi dominando tudo. Olha só essa duplinha. Essa é a Alcione e esse é o Mano Branco. Essa duplinha aqui nessa foto tinha um mês. E esses são os mesmos dois cachorros, Alcione e Mano Branco, com dois meses. E esse é o Mano Branco agora, com um pouquinho mais de dois meses. Esse eu não doei não, não resisti. Esse é nosso.